Se for pra morrer um dia pra cima, o camorinha que senta O camorinha que senta, 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 o camorinha que senta Sou gigante desse modelo e a certeza completa Fui o papai que venceu Vai para o Red Bull todas as mãos Dá uma hora que no homem quer que quer desgraves Para as mulheres que deixam dor e um pau de chino que se vejo Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer o dia, vai macio O cabrinho aqui se encaixa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.